O bom velhinho a casa torna e agora aqui na Praça Mauá, nesta sexta-feira, a partir das 6 da tarde, em uma estrutura toda preparada pelos alunos dos cursos de geração de renda da Ecofábrica. É a abertura de mais uma programação de Natal especial da cidade e vai até o dia 23. Vai ter cena só para metais, Robotron e muito mais. E o bonde também está em clima natalino. Ele vai circular até as 8 da noite, de segunda a sexta. E a partir das 5 da tarde, o preço do bilhete vai ser diferenciado. Já no dia 23, vai ter ingresso promocional. Papai Noel, tudo bem? Já está arrumando sua nova casa para também ser um ponto de arrecadação de leite em pó para as famílias atendidas pelo fundo social? Estou sim, Bela. Eu soube que alguns comércios aqui do centro estão dando vale-foto comigo para quem já quiser garantir um presente de Natal. E parte dessa renda vai para comprar leite em pó. Isso quer dizer que não vai ter só foto. Vai ter muita solidariedade, abraço e carinho do Papai Noel. Ho, 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 ho! Dia 20, aqui no Boulevard da Rua Riachuelo, também vai ter um dia de muita música, comida e artesanato. Eu vou te esperar bem aqui. Estarei na minha casa sempre de segunda a sábado. O horário eu vou deixar aqui na tela. Vem fazer seu pedido, entregar sua cartinha. Vem para o centro! Vem para o centro! Vem para o centro!